E aí pessoal, como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gente, como é que vocês estão com nós? Graças a Deus tudo 100% Espero que tenham 100% aí com vocês Começando mais um vídeo aí com vocês, gente Aqui na casa do patrão Ó, vou virar a câmera aqui e mostrar pra vocês o que nós vamos aprontar aqui Também a família inteira aqui hoje, gente Ó, a dona Alia ali falando Comenta, pessoal Tá boa? Sim Comendo um quelequim Quelequim bom O que você quer? Você quer cumprimentar o pessoal também? Cumprimenta aí, então Late aí, ué Ó, tá gordo, gente Gente, nós veio aqui pra casa do Fábio E ele ficou pra trás, quando é velho, ele veio dois dias correndo Falou, eu vou lá, ué Fiquei sozinho aqui, hein Né? Vou lá ver Vou lá ver, vou mesmo Vou ver mesmo O que que esse povo tá fazendo lá A patroa ali, gente E aí, gente Como vocês estão? Mas tudo bem, graças a Deus, né? Firme, forte Como vão entrar a trabalhar? É, nem tanto Pessoal, falei pra vocês que veio a família inteira Juju chegou da escola Eu A Alia Marcelão Rambo Fartou só, amigo Dá pra ver que você chegou da escola agora? Os cabelos Olha aqui E aí, pessoal Como é que vocês estão? Todo mundo bom? Eu tô bom Firme e forte Gente, olha o que a gente vai aprontar aqui hoje O mato Na casa do homem que tá tomando conta Lá em casa também E aí Vocês viram no vídeo passado Porque o Marcelão chegou No vídeo passado, né? Minha Fábio Comentei com vocês Minha mãe veio trazer ele aí Ele não tava aqui E o Fábio também Chegou hoje Trouxe a maquininha Pediu pra ele trazer Pra nós roçar aqui Roçar lá em casa E depois a gente vai passar um Um mata-mata em redor Mais perto da calçada Assim Pra matar um pouco desse mato aí Pra não ficar De jeito, gente Tá vendo? Aqui tá uma calçadinha Ó Ela vai até mais na frente aqui Quase que não tá dando nem pra ver ela Vamos começar, mano? Estreiar o rastelão novo Gente, vocês viram Acabando o rastelão novo No vídeo passado Vou ali pegar ele ali Olha o tamanho do capim, gente Se fosse pássaro Não tava bom De jeito Fábio pediu pra nós Trazer a caminhonete dele Pra cá A gente tava lá em casa Ó Estreiar o magnata O Marcelão vai roçando Eu vou rastelando E a dona Alia vai lavando E o ramo fica só olhando Olha a cara dele E a dona Alia vai roçando 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 First time I ever saw you I fell in love When you entered the room And when the light Hit your face We were just kids But I knew right away That I will be with you Until I stop breathing I will keep loving you As long as my heart's beating Oh Hold me close Promise you won't let go I'm nothing without you I don't know what I would do without you You are the one I choose I wanna grow old with you I'm nothing without you I don't know what I would do without you Even though years have gone by I'm still in love with the way that you smile And when I look in your eyes I know that I will be with you The rest of my life I will be with you Until I stop breathing I will keep loving you As long as my heart's beating Hold me close Promise you won't let go I'm nothing without you I don't know what I would do without you You are the one I choose I wanna grow old with you I'm nothing without you I don't know what I would do without you Do without you You are the one I choose You are the one I choose You are the one I choose First time I saw your face, I fell in love Oh, I can't believe you were mine I'll never let you down I'll never let you down Oh, hold me close Promise you won't let go I'm nothing without you I don't know what I would do without you You are the one I choose I wanna grow old with you I'm nothing without you I don't know what I would do without you Do without you Do without you, you, you Do without you Do without you Do without you pessoal trocando o roçador de novo Marcelão roçou um pouco eu rostelei alguém lá para fora ali ali aqui as montes ali aí eu peguei você aqui na frente tudo agora você até lá agora ele vai pegar lá vai dar uma um talento é a diferença fica mas tá grande esse capim pessoal do céu eu tô na letra lavando a casa toda aí falar a Brutona a Brutona e a Brutinha né agora eu vou por rastela agora pessoal vou rastelar rastelar um pouco quando Marcelão roça meu meu papai E aí E aí E aí E aí Amém. 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 Gente, chegando, finalzinho de tarde, olha que final de tarde mais bonito, abençoado, olha que coisa bonita. Hum, gente, ó, Marcelão seguiu firme na roçada ali, Donata jogando água aqui, vou ajudar ela, gente, olha os montinhos, dois montes fora que eu joguei pra fora, né. Pessoal, mas tá crescendo esse mato aqui, hein. Ó, acho que é sedasa que nós plantou aqui, gente, na casa do pato, na verdade, esse aqui o Fafo plantou, olha como é que tá bonito nascendo, gente, chama sedasa essa árvore aqui, olha outra ali, ó, só a galinha por enquanto, e aqui tá aquelas mudas, pessoal, que nós plantou, ó. Olha como é que tá nascendo bonito, tá dando até flor. Olha aqui, eu acho bonito quando começa a nascer aqui embaixo, assim, ó. Peira Rio. Isso aqui deve ser a laranja, né. Parece que vai pegar tudo, gente, ó, tudo bem verdinho. Isso aqui eu nem sei o que que é. Aí, ó. Olha como é que as flores tá bonitas. Marcelão certo fino na roçada aí. Vai roçar aqui atrás agora, gente. Enquanto isso, o marcedonália vai jogar água ali. Ah, e as outras plantinhas, olha lá também, tá firme, ó. Tá um verde no meio do verde, né, gente, não dá nem pra ver. Mas depois que roçar, depois que roçar vai ficar bom. Deixa eu ajudar a patrulha ali um pouco. Jogar água aqui na varanda pra nós. Embora, o Fábio tá... Nós não falou do Fábio, né, gente? Tá no pasto aí, andando. Agora eu vi ele ali, eu acho que ele tá mudando as vacas de pasto de novo. Esse dia atrás aí vocês viram um vídeo que é onde eu mudei as vacas. Pois é, ele já tá na hora de mudar, já tá mudando de novo. Ficou só, acho que três dias, dois dias, não sei. Lá naquele pasto. E aí? Jogar aqui tá tudo limpinho, enroçadinho, só descansar. Quer que eu... Jogar água aí pra você, amor? É bom, né? A mulher minha é um foguete, gente, olha. Eu acho que você pode ir rapando esse resto aí e eu vou jogar essa água ali, ó. Não posso? Jogando aqui, ó. Olha a vista que o Fábio tem aqui, pessoal, da varanda dele, ó. Vou pôr aqui como se estivesse na varanda olhando, ó. Vocês podem olhar... Isso aqui tudo, ó. Da varanda. Terminei, gente, de lavar, ó. Tudinho. Fabiano me ajudou a jogar água aqui, ó. Nas calçadinhas ali. Está esperando eu ali. Tudo nos trinques. Bora, né, gente? Deixa eu apagar essa luz do lado de dentro. Vou mostrar aqui pra vocês, gente. Marcelo roçou até... Não terminou, não, né, amor? Faltou um pedaço. Faltou um pedaço ali atrás. Vai ver meia hora mais. Você só pode se encabar. Olha que céu bonito. Vou pegar esse trem aqui. Vou mostrar assim pra vocês, gente. É bom, hein? Olha ali, gente, a diferença. Muito grande. Olha a lua. O capim cresceu, hein? Olha a lua. Muito bom. Pra dentro descansar, né, gente? Antigamente, quando eu era menino, o menino desceu, né? Quando eu era mais menino ainda. Olha, ele puxou, Juju. Chegava de noite, assim, na fazenda... Papá, mamãe, mas também tem que olhar pra frente. É? Tem que olhar pra frente e vai bater no pau. É. Chegava de noite, assim, na fazenda. Eu antes gostava de contar uns casos, né, amor? Uhum. É bom, hein? O avô gostava de contar casos, né? O José Nó contou já muitos casos. História, gente. História de antigão. Nossa, nós ficava até de boca aberta, escutando. Ih, até... até dormir. Até de noitão, contando história. História de música em cabeça. Ih, João e Maria. Mele, mele. Papai tá tirando mele. É que bom, né? É melhor no trio ali mesmo, Juju. Tá de chinela ainda? Vai no trio, vai no trio. Olha a formiga. É mentira. É mentira. Esse matinho aqui é perigoso. Uma onça. Uhum. Um lobo. Esse matinho aqui, ó. Olha lá o lobo lá, minha Júlia, ó. Não. Tadinha. Tem não, meu bem. Tem não, pai. Esse matinho aqui, perto de casa, só tem abacate mesmo. É. Não tô entendendo, sabe? Abacate fora. É. Pessoal, tô lembrando o dia. Eu pensei em fazer de jeito aqui agora com as meninas, mas eu não vou fazer não. Mas vem com as ideias erradas pro nosso lado, Juju. Um dia nós estávamos na cidade e chegou aqui em casa. Ele tinha dado uma chuva. E a porta... A porta ali nós estávamos com corrente. Aí ventou. A porta ficou meio assim lá. Ele falou assim, uai, mãe. Essa porta é diferente do que nós deixou. Aí eu peguei e falei assim, Peguei e destranquei a porta, gente. Abri a porta. No que eu abri a porta, eu fiz... E fui sair correndo pra trás. A Paulinha que assustou, coitada. Gente, a Ana Paula acho que largou tudo de dia lá. A Paulinha tava aqui. Falou, tem que ter uma guia aí dentro. Não sei se o Fabiano comentou, gente. Mas hoje é o embarque dos boi gordos, da ração, né? Acabou. Acabou de chegar. Carreta. E direitinho pro frigorífico. Nem escutou. O Fabio tá ali, ó. Marcelão ali. Acabou de chegar de moto. Cô. O Fabio. Acabou. Ó. É a maior parte da cidade. Ó. 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 Tchau, tchau. 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 Trouxe o boi de lá, gente, pra cá e levou o boi daqui pra lá. Levou o boi daqui pro frigorífico, que foi quatro vacas também. Não sei se deu tempo de mostrar. Gente, pensa numa linda bruta hoje que foi. Uns boi brabo. Brabo mesmo. Próxima mexida eu vou filmar com isso pra vocês. Viu tanto que os bichos é esquentado. Teve um que deu o cônjuge pro lado, pro cima do tronco. Caiu em cima da mesa. A mesa que fica a balança. Quebrou a mesa todinha. Depois de algum vídeo eu vou mostrar pra vocês o que virou a mesa. Não, que é a senhora, né? Gente, mas... Vou cunhar de mesa. Pensa num trem. Rapaz. Ele subiu assim e eu ainda brinquei com o Fábio. Falei, bata na cara dele, Fábio. O pior. Aí eu perguntei pra ele assim, aí, Fábio, machucou ele? Não? Falei, a balança tá funcionando? Tá. Não, então tá bom. Vamos continuar. Mas o pega foi ruim, gente. Menino do céu. Foi bem. Bruto. Sorte. Deu certo. Sorte a mesa pro passo. E é isso aí, gente. Chegando no final do dia. Chegando no final ou já chegou? Final, mas final mesmo, gente. Nós ia... Nós ia posar aqui, pessoal. E amanhã cedo pro sítio. Aí, o que que nós resolveu? Ah, lá tem jeito de dormir. Vamos aproveitar pra nós dormir lá no sítio. Termina agora, gente. Lá pro sítio. Vamos dormir lá. Olha a cor do meu tapete, gente. Nossa senhora. Faz até medo. Do tapete ou do carro? Do carro, né? Mas ele é meu. Vambora. A Juju já tá aqui dentro, né, Jô? Vambora. A linda princesa do pai. Fez uma limpeza bruta lá na casa do Fábio. Bom de tarde, gente. Hoje passamos o dia numa lida bruta. E agora vamos inteirar o dia. Indo lá pro sítio. Mas hoje tá bom demais de andar, gente. Eu gosto de andar o dia que tá assim, ó. Olha ali. Lua clara. Gente, vocês viram o tanto que a lua tá clara? Olha a distância que esses pés de coca aqui tá aparecendo na filmagem, ó. Tá vendo esse burto aqui? Olha os pés de coqueira. Tá dando pra ver direitinho. Eu preciso nem ligar o carro, então. Ah, tem que ligar, né? Senão tromba as coisas. Bora, gente. Vamos lá. Chega lá no aquecido e vê como é que tá lá. Tá? Então bora. Vocês vão querer chegar rapidinho? Peraí, Tio aí. Tio aí num lugar. Vamos fazer um seguro de vida primeiro. É, gente. A alha é bruta pra dirigir. A alha é bruta pra dirigir. O treino quer sair, não, hein? A alha é bruta pra dirigir. Mas tem um pezinho pesado. Não é? É. Não é. Dá a impressão que teu pé é pesado. Mas o meu pé é maneirinho. Só que acontece que eu vejo que a estrada mais melhor, eu ponho pra render, né? Aí você co-acelera. É, porque eu vejo... Aí você co-acelera. Eu sou boa de vida. Eu olho buraco bem nojo, assim. Tá mentirando, hein? Tá mentirando, gente. Aí, por isso que eu piso quente. Aí, quando eu tô chegando no buraco, eu freio direitinho. Freio ou freio? Freia. Freio. Sai atropelando tudo. Freio? Se eu tiver lá no carrocerinho segurar, não, você fica pra trás mesmo. Mas eu tomo cuidado. Eu tenho assim, eu dirijo... Ah, gente. Fala logo. Eu dirijo bem. Dirijo. Aí, quem tá falando que você diz mal? Você é um piloto nata. Bora, pessoal. Bora com Deus. Pessoal, acabamos de chegar. Na verdade, tem algum tempinho que ela chegou aqui no sítio, né, mãe? Uhum. Aqui. O que esses dois estão aprontando? Passamos ali, gente. Peguemos pasteles. Descansar, patroa. Fogamos hoje, gente. Tá tardinha, né? Tá tarde. Saí tarde de casa. Eu tava aqui, gente. Tirando os trens aqui, ó. Pra olhar a cama. Dar uma bisoiada geral, né? Que... Esse tem... Escórteos. É. Mas assim, eu coloquei tudinho, gente, ó. Pano aqui debaixo das portas, isso aí. Tá correndo, deixou, pessoal. Vocês acreditam? Tá, do mesmo tipinho. O chão é encardido assim mesmo, gente. Mas ele tá até limpo, né, amor? Até limpo. Usar aquecimento ali logo, né, amor? Pra... Não ficar em poeira aqui dentro, né? Coisa aqui dentro. Aí atrai bicho, né? Tipo, como que eu tava... Eles são os primeiros que vai dentro. Esses... Esses trens, assim, acaba que... Atrai os bichos. Os outros que chegam, eu já vou colocar pro rapaz que fica legal de porta. O outro, vamos lá, né? Aí tem que coisar a porta, né? Dar um jeito de... Pum. Algum negócio. Todos. Agora, vocês... Estamos... Mas é, na verdade, nós já somos iluminados. Aqui, gente, os outros pastéis. Tem de carne, frango... Presenta e moçarela. É mesmo, né? Tá bom, Juju? Já comeu tudo, ó. Com o pastel aí, que a Juju tem que esperar ninguém, não. Acabou de tirar um trem do carro, né? Mas eu acho que primeiro eu vou comer, né? Vamos comer, depois... Agora, qual que é qual? Tá escrito, tá escrito. Ah, você tá vendo aqui alguma coisa? Eu tô. O que que é isso aí, então? É... Pastel. Presunto, sou. Ah, então tá bom. Aqui, ó. Ainda bem que tem um papatoalha aqui, né? Que, ó... Ajudou a escorrer o... O óleo de carne. Acho que é. Mas você tá mais light. Pegou de frango. Mais de boa. Mas você não tem um reginho mais severo. Reginho mais severo. Pastel. Pastel. Já comeu todo aí. É? O meu todinho mesmo? Não é que tem pastel dele, não, hein? É de frango. É de frango. Mais saudável que de presunto, né? É de frango. É de frango, né? No meu feio, orégano. 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 É isso. Você gostou? Ficou com gostinho de pizza, então, vai. Presunto e orégano. Né? Como é que chama o negócio mesmo? Orégano. Isso. Já comemos, gente. Já jantamos, né? O pastelzinho tava bruto de bom. Aqui, gente. Aqui, mano. E já era com a mão? Com a mão do Marcelo. Não, no Marcelo foi pousada. Gente, terminou de ajeitar a cama ali, ó. Do Marcelo, olha lá. Já tá repousando. Opa! É porque o flash tá ligado, gente. Mas, ó, tá tudo escuro. É, aliás, não tá tudo, não. Essa luz aqui tá acesa do banheiro. O Marcelo não dorme com a luz toda apagada, né, Marcelo? O quê? Você não dorme com a luz toda apagada. Eu durmo, mãe. Fala. Fica bem aí de novo, né? Fala a verdade, sou. Fala aí, cara. Não dorme? Bora dormir, né? Vou mostrar aqui pra vocês. É, na verdade, não tem muita coisa pra mostrar, não, gente. Imagem ruim. Dá pra ver muito pouquinho. Opa! O verde do pasta aí já, né? E os grilos cantando. Fabiano já tá roncando, ó. Escuta aí, gente, pra vocês verem. Esse aí tá parecendo o parente lá da Peppa. Como é que chama? Não sei, não. Papai Pig? É o Papai Pig, é. Gente, até daqui a pouco. Pisca aí pra amanhecer aí, né, pra nós. Pronto, já pisei. Enquanto vocês piscam aí, nós vai descansando aqui. Né? Tá bom. Aham. Vocês piscou aí, gente? Então bora coar um café aqui, ó. Quando nós estamos lá, já amanheceu na piscada. Nossa senhora, hein? É bom, hein? Olha que cafézão bruto. Tomar aqui cafézão melhorar, gente. Falece que comer só o... Pega nas terras ali. Vai ter que usar o método do balde do Claudinei no Marcelão. Vai. O Marcelão hoje, hein? A gente não tá no seu lixo, não, não. A gente não tá no seu lixo, não, não. A gente não tá no seu lixo, não. Tá no seu lixo, né? Tá domingo todo. Gente, eu já tô aqui, ó. Achei uma coisa instalação aqui. Olha, ficou só essa luz nessa varandona aqui, ó. Então não clarinha legal. Os meninos estavam me zoando, falando aqui. Não sei o quê, não sei o quê. Mas eu tô aqui preparando mais uma solquete aqui. Vou colocar umas duas luzes nessa varanda aqui. Umas duas na outra varanda de lá. Que lá fica escuro. O que que foi aí? Bora, gente. Não, não é começar a trabalhar. Vamos embora. Já chegou ontem. É, não é? É, é. Isso é só a chica, pião. Chama no café. Ô, doido, não vou pegar uma latinha pra não falar que o fogo louco. Bom. Porque só o Fabiano já secou a garrafa. É, normal, eu tomei. Não, tá bom? Mãe, eu tô esperando você falar tá bom, mãe. Eu peguei a chica mais pequena pra ver se ela colocava o porco. Mãe, eu tô esperando ele falar tá bom. O Fabiano falou. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. O que é que foi? Tá olhando pros autos. Pros autos. Tá, só dá luz, mano. Queria ligar essa varanda. Queria ligar. Tem coisa, Ami, ó, que amanhecer aqui. Exato. Sultando o meu nome, que bicho. O que é isso ali? O bicho tá fazendo barulho totalmente diferente. Tá com outro barulho. O bicho tá fazendo barulho, ó. Ah, 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 ó. A Nara. A Cumbinha também. A Cumbinha também. O bicho tá lá com fome esperando sair da tratadeira. O bicho vai ficar até redondo. As galinhas. Padrinho. Você não foi lá jogar um vídeo pras galinhas? Daqui a pouco. Um dia, né? Daqui a pouco Tinha que se soltar mais Viu um cafezinho, né, Juju? Que hora que não vai pegar, não vai pegar mesmo, né? Sim Sim? Viu de café? Sim Fala gosto Você só fala sim? Fala gosto Café não Ah, você não gosta de café não? Você gosta de leite? Sim Gosto Você gosta de café? Não Você vai pegar o papai? Sim Vou Pessoal, começamos, gente, a colocar as talísticas aqui, ó Ó Ali um, ali outro Ali outro, lá outro, lá outro, lá outro Tá ali, escapa todo lado aí Olha lá onde tá as meninas, gente Fazendo a mistura do armoço Eeeh, meninada Vamos ver que já tá aprontando Tá um ventinho bom Olha ali onde tem uma Uma mistura O que você tá fazendo aí, menina? Apanhando quiabo? Você gosta de quiabo? Não Hã? É tanto É tanto Você gosta de quiabinho? É bom, né? Cuidado que quiabo é bom e da piniqueira Olha lá onde tá a outra, lá O quiabo tá produzindo, não, hein? Tá molinho, rapaz Achei que ia tá duro É, mas tem uns que tá duro Esse que tá duro guardar, amor Pra secar, pra não tirar a semente Nossa, nós viemos pra cá Nós fazemos uma lavoura de quiabo, hein? Júnior? Tem um balmo aqui, ó Tem? Como é que tá bom? Nossa, esse igual Você sabe, olha, que esse tá bom? Quebando a pontinha Se quebrar a pontinha é que tá bom E se não quebrar? Não tá bom Não tá bom? Aí tá o quê? Tá duro Princesa Lá dentro tem umas luvas lá Que o senhor Adilson deu pra nós Nossos pretinhos Que vocês não põem pra correr Quer dizer, boa É, tem que cortar Mamãe corta depois Deixa aí Eu vou lá Tá, vai, tá cheio É Vem, diabo, qual é uma beleza Vendo? Não sei se vocês estão escutando Qual é o do vento, né? É mesmo É um vento Eu vou lá Nós vai acabar de teliscar Pra não aterrar aqui as varandas Pega lá Pega lá a banca Pra quebrar aqui lá Ó, gente Gobrinha, narvinha Blobrinha Bora, gente Ela vai continuar tirando terra daqui Tira esse Esse barranco daqui Até lá no que é a varanda hoje E essa terra Ela vai jogar tudo pra dentro Aqui, ó Aqui, pessoal Nessas beiradas aqui Eu vou colocar uma Uma trelice aqui dentro Pra encher Fazer tipo um alicerce, né? Em redor da varanda E o pessoal perguntando Se vai ter Mureta Em redor Gente, vai ter mureta todinha Aqui em redor Então É outra coisa Que não vai ter perigo Da água Entrar pra dentro, né? Porque vai ter mureta De fora a fora Vamos lá, pessoal Cortei um tanto Da lisquinha ali, ó Marcelão Hoje tá todo vapor É o certo, né? Vamos tomar cuidado É com a mão Nesses arames Que nós pôs, hein? Gente, a hora que concretar aqui Vocês vão ver aí Nos próximos vídeos aí Se Deus quiser Depois dos vídeos Do concreto, né? Mas concretar essa varanda Tiver tudo Concretadinho Quer fazer o vídeo Do churrasco É, o vídeo Do churrasco também Mas que eu ia falar Que nós ia vir pra cá Fazer umas limpezas Uma limpeza boa mesmo Aqui as pilar ali Que eu comprei a mais, pessoal Ó, que tá ali Que Deus Que é esses Mesmo pilar aqui, ó Vai ser Parece fazer o Barracãozinho Nosso curral Aí nós vai começar Nisso Já Já finca isso lá Que já tira isso do meio ali Ó, Marcelão Espechar a linha lá Depois eu te ajudo Nisso aí Espechar a linha ali Que eu vou Pô, aqui as talisca Aí aqui nós já vem Eu vou taliscar primeiro, pessoal Porque já vem Pondo o tanto de terra Certinho Deixar No jeito Apesar que aqui Tá quase certo, ó Essa parte aqui Eu vou deixar com 5 centímetros Tem gente perguntando também Se eu vou colocar A malha de ferro Gente, eu não sei Vai depender do preço Sabe Dependendo do preço Mas aqui dentro do alicerce Eu vou pô Fora a fora Ou é trelicia Tem umas trelicia que sobrou Vou pôr essa Tem uma outra coisa de ferro Que sobrou também Principalmente ali, ó Onde tá o golzão lá Marcelão veio no golzão Principalmente ali Aonde vai entrar Aonde vai entrar Pra não quebrar, né Não ter perigo quebrar E é isso aí, pessoal Vamos trabalhar Colheita de hoje, gente Ó Bastante em quiabo, hein Esse aqui Dá a impressão Que tá duro Mas não, tá, gente É a altura de quiabo, gente Essa abobrinha Também colhi ela, ó Vou levar pra dona sogra Dá pra... Ó Tá? Da outra vez Vou levar a quiabo Agora eu vou levar a abobrinha Pra ela Esse trem Acaba que enrola, né A Ju A Ju A Ju A Ju A Ju Vem na frente Diz que ia beber água Eu cheguei aqui Olha lá Brincando De boneca Aqui, ó É? É a minha filha É a sua filha? Como que ela chama? Como? Como Hum Hum Gracinha, hein Que a gente deu A prima E o original Coisa linda Bora já ajeitar o almoço, né Vocês não querem almoçar hoje? É pra lá Não é moçinha Não é doente de feijão Tá animada Vou mostrar um negócio aqui pra vocês Ó, você tá filmando, cameraman? A senhora vai vir daqui pra cá e daqui, ela vai descer pra lá. Tu picou, cameraman? Sim. Sim? Ó, cameraman. Pessoal, é quem chegou por aqui? Vai lá. Eu tinha dica o seu áudio no vinho cá, né, o áudio? É, não. Vem na gerenciada do serviço. Vai que quem não tá listar aqui, o Renan, vê esse negócio aí, se vai ficar bom. Vou lá vir aqui lá, porque vai que as treino essas quedas não ficam. Ah, Renan, Juju? É. É. Fiquei ali, fiquei ali pra ver se os passarinhos faziam barulho e não fez. Pessoal, terminamos de taliscar tudo ali, mas o Marcelão, tudo taliscadinho. Dona Elia fritando um quiabinho aqui pra nós. Ó. Bifo com arroz. Tá bom, Ju? Muito ou pouca? Muito. Muito? Muito. 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 Amém. Amém. Como você está, Vicente? Olha o que é bom. Sim, sim. Obrigado. Depois do almoço, gente, ó. Pegando firme aqui já. É carpi, gente, para poder tirar a terra, né? Para jogar aqui onde precisa. O menino falou, ó, que quando almoçasse eles iam pegar mesmo. Vai pegar, vai pegar mesmo. Vocês viram o largato aí? Aquilo que estava na boca é uma barata. Vocês acreditam? Nem sabia que comida é barata. Meu Deus. É bom, um bombonzinho aqueles largatos. Gostei deles, viu? Trata a vez aqui, amor. É ruim. Trata a vez aqui, porque é barato. Aqui? O que você viu? A gente viu. A gente viu. A gente viu a barata. 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 Gente, mas não é isso, né? Finalizar o vídeo aqui. Vou começar outro, né? Começar outro vídeo. Bruto. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Gente, fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. É isso aí. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Nós não falou, né, amor? Sadio só almoçou e... Sadio só almoçou e foi embora, gente. Próximo vídeo, pessoal. Vocês vão ver, gente. Não vai contar. É isso. Vocês vão ver, gente. Aguarde. Tá tchau, pessoal. Tchau, tchau. O que você tá escondendo aí? Você acha que eu não vi, não? Ela tá julgando no meu telefone, gente. Olha lá. Caçou de brincar de boneca? Tchau, gente. Até o próximo vídeo.